Se vocês me permitem, o deputado federal Bibo Nunes, aqui do Rio Grande do Sul, né? Ele deu uma ideia pra galera da Câmara dos Deputados pra cortar os salários. E todo salário ser dado pra luta contra a Covid-19, né? Aí os caras, não, 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 não vem encher o saco aí. Aí perguntaram pra ele assim, ó, tá, então, mas doa tu, a ideia é tua, doa o teu. Doa o teu, ele falou assim, olha, doar sozinho é me tirar pra bobo. Aí não vai doar. Ou doa todo mundo, ou não doa ninguém. Pois é. Mas e agora, hein? Agora eu não sei o que pensar exatamente sobre isso. Também não. Mas eu acho que, eu acho que é, bugou meu cérebro. Eu acho que se fosse uma, se partisse do Bibo Nunes, querido Bibo Nunes, grande parceiro, trabalhamos juntos muito tempo. Se fosse uma iniciativa individual, é tipo assim, tá, olha só, a partir de hoje, eu sugiro que quem queira doe, entendeu? Que quem queira doar, doe o seu salário, pra quem esteja precisando. Ok, daí, tá, vou doar então. Não quer doar, Potter? Eu dou, eu vou doar então. Ok. Agora, se é uma decisão corporativa, assim, e ninguém vai doar, eu não sei. Não sei mesmo, nem sei. Pode vir doar. É, não sei. É que assim, Peter, vamos lá. Pois é, não sei. A doação do salário, a ideia é pra ajudar pessoas, né? Sim. Certo? Beleza. Então tu já te dispôs a doar o teu. É verdade. Aí tu convidou a galera, a galera falou que não. Doa o teu. Se tu quer realmente, tu vai conseguir. Um deputado ganhar 15, 20, 30 mil reais, dá pra ajudar uma galera aí. Dá pra comprar centenas de... De, como é que se chama? De cesta básica, por exemplo, também. É verdade. Ainda dá pra ajudar. Dá pra fazer uma outra análise, né? Dá pra fazer análise do lado do tipo assim, fazer o advogado do diabo completamente aqui, tá? O Bibo Nunes, se estivermos ouvindo, fique bravo. Calma. É tipo assim... Tá, vou sugerir. Ninguém vai querer, daí não precisa doar também, tipo. Também. Ou, 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 ou o seguinte... Isso aí nunca vai ser aceito. Eu vou sugerir pra ganhar, pra ganhar... Popularidade. É, exatamente. Apoio popular e tal. Ah, e a ideia passou, passou. O que que deu a ideia? Ah, foi o Bibo Nunes que deu a ideia. Sim, é claro. Tipo assim, se realmente o intuito inicial é ajudar pessoas, ele ainda pode. É. Doar todo o salário dele até dezembro. Dá pra comprar centenas e centenas. Vamos subir a hashtag doa Bibo. Ainda dá. Doa Bibo, é isso aí. Mas só é notícia porque ele negou o doar o dele. Sim, claro. A frase é... Doar sozinho é me tirar pra bobo. Não, não é. Não é, deputado. Essa frase é pesada. É, não é, né? Não é. Não é. Tá certo, tá certo. Revir meu conceito ao vivo aqui, tá certo. Não é tirar pra bobo. Doar sozinho é dizer que tu é a pica. Tu é a pica se tu doar sozinho. É isso aí. Eu cheguei no congresso, esse bando de vagabundo não doou e eu tô doando. Tô doando, tô aqui doando, aqui até dezembro, sei lá. É que aí ele não segue a proposta dele. Aí, aí, aí sim. Porque se passasse, ele doaria igual. Aí é se afinar a própria proposta, né? O perigo é no meio do caminho a doação dele ser desviada, porque até isso eles fazem. No meio de uma pandemia, tem superfaturamento de respirador, tem superfaturamento de máscara, tem 300 mil coisas. A gente sabe onde é que ele vai estar doando, né? Na cesta básica, eu não tenho o que fazer. Você tá falando. Tu vai doar o dinheiro, o cara vai comprar mil reais das cinco cestas básicas, mais ou menos. Eu tô chutando. Eu tava pensando nisso, cara. Desculpa, Potter, me atravessei. Não, é isso aí. É isso aí. Eu tava pensando nessa coisa. Ainda dá. Dá verdade, né, cara? A verdade. Quem é que sabe a verdade? É verdade. É quem tem esta verdade dentro de si. Porque a gente nunca vai saber da verdadeira verdade se essa verdade estiver habitando outro corpo, outra cabeça, outra, né? Tipo assim, tu tá me dizendo que o que tu tá me dizendo é verdade, mas tu sabe se é verdade ou não. Eu tô, eu só me resta acreditar em ti, entende? Féter, eu, na minha vida, eu tô há 20 anos fazendo comunicação e jornalismo. Muito mais de entretenimento, né? Mas na minha vida, só uma vez eu virei notícia. Né? Eu, 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 é... Envolve o Inter, uma coisa que aconteceu no estágio de Beira Rio que invadiu uma vida pessoal violentamente, da minha família também. Foi um horror aquela época lá. Mas eu virei notícia, entende? Os meios de comunicação me ligavam pra... Porque eu era parte da notícia. O que eu vi de as pessoas inventarem coisas como se fosse verdadeiro, foi inacreditável. Inacreditável. Eu fiquei apavorado com o jornalismo lidando, porque eu sabia o que tava acontecendo de verdade. Sim. E aí eu entrava nas redes sociais, colegas meus, jornalistas, inventando. Eu sabia que era uma invenção. Rapa. Tipo assim, eu tava falando com uma pessoa, entendeu, específica desse caso, que envolveu o Tribunal de Justiça Desportiva, advogados, clubes de futebol. Até te emociona ainda, né? É. E aí, cara, e aí vinha o colega meu que falou assim, atenção, no caso tal, 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 lá envolvendo o Potter. O fulano de tal falou isso, isso, isso. Era mentira. Era mentira completa. E tava lá como se fosse informação. Distorcendo o que tu falou. Não, não era nem distorcendo, Rafinha. Era uma invenção completa. Inventando. Não existia aquilo, entendeu? Inventando. Não existia. Era uma... Completa mentira. Tem uma coisa... Desculpa. Quem quer fazer alguma coisa e tem muita gente que faz o bem, não precisa sair divulgando também. Assim, a gente tem vários, 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 vários heróis anônimos aí que tem muito menos que muita gente aí e reparte, divide e contribui. Concordo com o Tiago. Se o cara tá afim de fazer, ele não precisava nem te avisar dos outros. O cara quer fazer o bem, tu vai no mercado ali, compra 20 cestas básicas e distribui onde a gente precisa, sabe? Tu vai, sei lá, num posto de saúde e vê se os caras precisam de EPI. Exato, Rafa. Vai lá e vai dar. Quem quer fazer bem não quer confete, velho. Boa, mano. Isso aí... Vou trazer um exemplo, Rafa. Tem uma popularidade porque tá fazendo o bem. Vou trazer um exemplo. Um exemplo é o seguinte. Uma das últimas vaquinhas que a gente chamou aqui, eu acho que a penúltima vaquinha que a gente chamou aqui, a Rodaica tava no ar e eu falei pra ela, abre aí, abre aí e faz aquela doação que a gente sempre faz. E aí é o seguinte, cara, porque tava no ar, tava no calor da hora e eu rateei e acabei falando isso, entendeu? Não era pra eu ter falado, era pra eu ter me comunicado com o olhar com ela, sabe? E aí quando eu falei isso, cara, outro tempo ali, horas mais tarde, tô ali olhando as minhas redes sociais e tal e o cara veio me cornetear. Ah, tá com muito, fica se exibindo que faz doação pra vaquinha, tá com muito, não sei o quê, playboy, parará. Ah, mas esse é o mundo atual, né? Cara, mas é que não dá pra aceitar, cara. Não dá pra aceitar. Não dá. Não dá pra aceitar, enche o saco esse tipo de dinheiro. O cara dá umas respiradas nela, irmão, mas às vezes dá vontade de largar uma bomba no queijo. Dá vontade. Mas daí eu lembro que eu sou contra a violência, a não ser que seja preciso, e nesse caso era preciso, nesse caso era preciso dar uma bomba do lado da orelha. Só pra ele falar meio tortinho por um tempo. Deixar ele com o marimbondo uma semana morando na orelha dele. Isso, com meio de colherinha há uns dois meses, assim. O telefone ocupado, né? Tu dá-lhe uma de mão aberta ali na orelha. Telefone ocupado. Rapaz. 29 minutos pra sete, vamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho